Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do primeiro congresso de marketing industrial. Exportações são um desejo e um mito para muitos empresários. E nessa palestra, Nelson Ludovico trará para você as melhores estratégias para obter exportações realmente lucrativas, principalmente em períodos de alta do dólar, utilizando todo o potencial do mercado e da sua indústria. O professor Nelson Ludovico é doutor em comércio exterior, consultor internacional desde 1985, tendo atuado pela FedEx por 12 anos e recebedor de 7 prêmios internacionais e 6 nacionais. Toda essa experiência internacional você vê agora. Então vamos falar sobre exportação? Com vocês, Nelson Ludovico. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao primeiro congresso industrial de marketing. Nossa apresentação é exatamente voltada para uma das áreas do marketing, que é a abertura internacional. Vamos falar sobre a exportação, com o tema de preparação, importante pelo fato de que a todos os momentos as empresas buscam os novos mercados. E para isso nós temos uma apresentação breve para deixar muito claro a importância de exportações, não só para a sua empresa, mas também como para a sociedade e para o país. Meu nome é Nelson Ludovico e eu farei a apresentação a partir de agora. Muito obrigado pela vossa presença. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso tema chamado exportação. Você está preparado? Ou melhor, vamos eliminar essa interrogação. Eu sou Nelson Ludovico, o apresentador deste seminário, do qual já faço parte há alguns anos desse projeto de comércio exterior no Brasil. Trabalhei em grandes empresas como Sadia, Philips, do Brasil, e sempre desenvolvi meus projetos educacionais e culturais na área internacional. Sou consultor em comércio exterior há mais de 30 anos, a partir do momento que me desliguei de empresas de grande porte, como mencionado antes. Desenvolvo projetos de exportação num joint venture com uma empresa americana. Ou seja, se você tem interesse de exportar para os Estados Unidos, temos uma programação para você. Tenho doutorado e pós-doutorado na área de negócios internacionais e milito na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo há mais de 30 anos. Portanto, vou procurar, da melhor forma possível, orientá-los dentro desse breve espaço que temos nesse Congresso. O que é exportar? É uma atividade educativa do ponto de vista organizacional. A empresa que não tiver uma educação, uma cultura organizada, voltada para o comércio internacional, ela não terá o mesmo sucesso como outras que já se adaptaram nesse sistema. É ter que criar uma mentalidade exportadora. Lembrar que vamos trabalhar com culturas diferenciadas. Portanto, os cenários são totalmente diferenciados. É conhecer e ter contato com culturas. Fazer com que usos e costumes estejam relacionados ao produto que você vai exportar ou que esteja exportando. É interagir comercialmente de uma forma diferenciada com cada cultura. Politicamente, usar critérios de ética, critérios de inovação do ponto de vista comercial. E, socialmente, ter as melhores relações com os parceiros internacionais. É preocupar-se com a vida do produto. Hoje, com a tecnologia avançada, com a inovação, com os mercados globais, o produto objeto de negociação tem que estar sempre bem posicionado e visto pela empresa como seu ponto principal de atividade. Vejam nesse quadro a evolução da corrente de comércio exterior do Brasil. Nós temos, desde o ano 2004 até o 2013, nesse quadro que é divulgado pelo governo, os valores de corrente de comércio, ou seja, as exportações mais as importações. O ano passado, 2014, como vocês podem observar, foram 454 bilhões de dólares, dos quais 225 bilhões de dólares foram produtos vendidos ao exterior. Mas, infelizmente, dadas as condições econômicas que o mundo atravessa, nós acabamos importando mais do que exportando. Mas, isso é uma corrente que passa, é uma onda na economia, mas que isso é superado sem problema nenhum. O importante é perceber que você tem um produto que, além de ser consumido aqui, ele pode ser consumido em vários outros países. A importância de você pesquisar e verificar, acreditar no seu produto e criar uma cultura exportadora, de tal sorte que o sucesso vai acontecer, inevitavelmente. A nova ordem econômica mundial, ela retrata um outro cenário. Por que a nova ordem econômica mundial? Temos isso, claro e evidente, a partir do ano 2008, que, na realidade, se iniciou nos Estados Unidos em 2003, com as questões do subprime, e que, naturalmente, levaram a moeda americana para um outro patamar, e valorizando outras moedas. Só que a nova ordem econômica mundial, ela já se transformou. Nesse momento, nós temos o quê? Nós temos uma mudança no comportamento comercial do país. Essa mudança de comportamento comercial significa estar mais apurado, estar mais preparado para enfrentar concorrências e participar com um muito maior número de empresas no mercado global. Ora, participar num elenco maior, onde os próprios gestores buscam as melhores oportunidades, é perceber que existe um novo comportamento comercial. Ou seja, nós não podemos tratar igualmente todos os países, todos os clientes, todos os fornecedores. A convivência com a competitividade é um fato normal. Se nós temos a concorrência, a competitividade no mercado interno, não só em relação aos produtos brasileiros, mas, principalmente, com os produtos importados, temos que lembrar que, do outro lado, num outro país, onde você poderá estar exportando, também haverá essa concorrência. Você será um competidor local naquele país, com empresas daquele país e com outras de outros países. Claro, sabemos que a China é a fábrica do mundo, mas muitos países, inclusive a China, são importadores. Matérias-primas, componentes, know-how, tecnologia, enfim. Lembramos que nós somos um país eminentemente fornecedor de matérias-primas, que é o maior volume da nossa balança comercial, porém, somos grandes exportadores da parte industrial. Manufatura, componentes, know-how, a ponto de várias empresas brasileiras se instalarem no exterior. Quantas estão na China, quantas estão na Itália, quantas estão nos Estados Unidos. E não é só o aspecto industrial. Temos aí as empresas de comércio, as trading companies, as empresas comerciais. Tudo isso é um ambiente de convivência, de competitividade, sem dúvida alguma. Planejamento e estratégia logística fazem parte da nova ordem econômica mundial. Comentaremos isso mais adiante. Mas já lembrar que o planejamento na área internacional tem que ser bem apurado. Não podemos ficar imaginando que vamos prorrogar uma entrega, que falta matéria-prima. O nosso cliente não quer saber disso. Ele assume um compromisso com você em relação ao próprio mercado dele. E, consequentemente, ele espera pelo cumprimento. O cumprimento de prazos, o cumprimento do que foi prometido na negociação. Esse é um ponto cultural de relevância no comércio internacional. O planejamento e a estratégia logística fazem parte. Hoje a logística representa para o nosso país grande parte do nosso PIB, área de serviços. Então nós precisamos muito desse aspecto logístico no planejamento para buscar o mercado internacional. Os processos são dinâmicos. As negociações internacionais passaram a ter uma velocidade muito grande. A tecnologia da informação aproxima países. O mundo, aparentemente, diminuiu de tamanho. Isto em parte da tecnologia da informação. Consequentemente, as empresas não querem fazer estoques. As empresas querem o pronto atendimento, a rapidez na negociação. Querem uma dinâmica de entendimento logístico, onde todos os dias, a cada momento, nós podemos acessar os programas que estão virtualmente colocados e podemos saber onde é que está o nosso produto, se ele já foi embarcado, se o nosso cliente já recebeu. Então essa dinâmica faz com que as empresas e os próprios gestores do comércio exterior, principalmente aqueles que estão ligados diretamente aos clientes, estejam muito atentos com relação aos comprometimentos. A exigência de profissionais com novos perfis. Nós mudamos totalmente o comportamento cultural dos nossos profissionais. Os cursos de MBA, mestrado, doutorado, formando profissionais não só para o lado acadêmico, mas principalmente no nosso campo, o lado profissional. Os traders, os negociadores com suas culturas, nunca parando de estudar, estando sempre atualizado em relação àquilo que o mercado exige. Então com isso, essa nova ordem econômica mundial também traz a exigência de profissionais com perfis bem diferentes dos perfis de antes. A globalização e seus efeitos. O que isso pode representar para os grupos exportadores, para os grupos importadores, para o governo, para a sociedade? Sem dúvida alguma, não podemos negar que os efeitos da globalização são positivos e também negativos. Mas, como se diz na prática, vamos aproveitar o lado bom da globalização e vamos pensar na nossa empresa, no nosso produto, vamos pensar no desenvolvimento. A globalização, que é de 1992, oficialmente, através de um tratado em Jakarta, na Indonésia, fez com que produtos, matérias-primas, componentes de países chamados então de subdesenvolvidos, passassem a fazer parte no conceito de comércio, de produção dos países desenvolvidos. Com isso, os produtos atingiram mercados e hoje os mercados são globalizados e nós não temos a menor dúvida sobre isso. É só analisarmos, na nossa casa, junto aos nossos familiares, quantos importados nós temos. Às vezes, nem percebemos e nem sabemos de onde é. As grandes marcas, as marcas de menor porte, tudo é uma globalização. Então, essa globalização de produtos ou mercados são os primeiros efeitos da globalização praticamente de 23 anos para cá. Um outro elemento é a internacionalização da economia. É a terceira onda na globalização, ou seja, investimentos. Nós investimos no exterior, outros países investem aqui. Então, a globalização não traz só o efeito de produtos nos respectivos mercados, mas também os investimentos. Situação esta que passou a existir a partir exatamente do momento em que a globalização se fez presente na grande maioria dos países. Por outro lado, existem os efeitos. A valorização e desvalorização de moedas interferem diretamente nos conceitos comerciais. Nesse momento, nós estamos atingindo um patamar de mais de R$ 3,00, ou seja, R$ 3,20, R$ 3,30, R$ 3,15 na taxa cambial. Então, isso significa que os efeitos da globalização estão presentes não só no país, mas em vários países com valorizações e desvalorizações de moedas. Outro elemento são as novas oportunidades para as empresas, área de negócios. Então, vejam, produtos, mercados, investimentos, efeitos cambiais e, por que não dizer também, novas oportunidades. Nós temos dentro da Câmara de Comércio Internacional, Paris, que o Brasil faz parte desde o seu início, ele é signatário, são 160 países parceiros dentro da organização. Consequentemente, a busca de parceiros dentro desse processo se torna mais amplo. Além dos outros países, e se nós consideramos aí duzentos e tantos países abertos para produtos, o mundo inteiro consome o que se produz. Redução de custos ou melhoria na qualidade fazem parte do processo de globalização. E, consequentemente, as reduções de custos dentro do processo industrial ou na logística acabam fazendo com que a qualidade seja exigida. E, consequentemente, há um comprometimento na exportação, na melhoria cada vez contínua da qualidade. E o desenvolvimento profissional? Como é que se dá nessa globalização? Como nós citamos anteriormente, as empresas procuram não só a competência ou os talentos, mas, principalmente, o desenvolvimento cultural. Não podemos imaginar mais um país com bases culturais diminuídas. O desenvolvimento profissional nessa área faz parte do processo. E, volto a dizer, uma das teses que se defende hoje é a competência tem que estar acima de qualquer propósito. A empresa que não tiver a competência e os profissionais não se desenvolverem nessa área, dificilmente conseguirão sucesso na carreira e, ao mesmo tempo, nos efeitos que a empresa, naturalmente, buscam, que são os efeitos positivos. Qual é o resultado disso tudo, considerando mercados, investimentos, negócios, desenvolvimento profissional? O resultado é muito claro. Melhores produtos para os mercados internos e externos. Não há mais aquele conceito de que o que se exporta tem que ser diferente. Ele poderá ser diferente no conceito de exigência do comprador, mas não necessariamente tem que se criar linhas diferenciadas de produção com mais qualidade ou com menos qualidade. A perspectiva é sempre maior. Tanto o mercado interno como os mercados externos exigem sempre uma dinâmica maior em relação aos produtos. O novo cenário. Estamos vivendo, dentro dessa globalização, um cenário totalmente diferente, até um pouco inesperado. Vejamos como. Antes, as empresas cultivavam apenas seus próprios mercados sem concorrência externa. Se nós voltarmos um pouquinho na história do Brasil, foi um país fechado até 1990. Tivemos êxito na abertura das exportações. Lá em 1970, as exportações industrializadas foram os anos dourados. Em compensação, a década de 80 foi a década perdida. Questões da economia, petróleo, o Brasil, dívida externa naturalmente se empenhando a dissolvê-la, mas veio a abertura da economia de 1990. E, a partir daí, nós passamos a ter as concorrências internacionais. Até então, as empresas não se preocupavam. Por quê? Porque não havia concorrência externa. Nós éramos um país totalmente fechado. Com a globalização, as empresas buscam operações em novos mercados. Consequentemente, a balança comercial mostra que, de 2004 a 2014, a evolução das nossas exportações deu um salto muito grande. Tanto é que passamos a ser o 22º país exportador do mundo. Uma classificação fantástica, mesmo sendo um país em desenvolvimento. Vejam a potencialidade que nós temos. Nós temos que acreditar mais nos nossos produtos. Nós temos que acreditar mais na nossa capacidade de produção. Temos que acreditar na nossa capacidade comercial. Disso mostra claramente que a globalização nos conduz automaticamente para novos mercados. Quem ficar para trás vai perder tempo e, consequentemente, poderá ter grandes dificuldades mais adiante. O resultado disso é quebra de paradigmas. Empresas que nunca tiveram a ideia da exportação, hoje estão em vários mercados. Quebrou o paradigma por quê? Porque antes elas não se preocupavam com os mercados. Hoje nós temos um mundo global. Produtos globais. Culturas globais. Então, a quebra de paradigmas faz parte desse processo de um novo cenário que vislumbra sempre oportunidades em algum ponto do mundo. Por isso que é importante estudar a geografia econômica, a geografia política e o marketing, fazendo parte desse processo numa ação direta e positiva a qualquer momento. Por que não exportar? Essa é uma boa pergunta que se faz. Quantos produtos nós temos no nosso país que não são exportados? Por que não pensar nessa atividade? Vejamos alguns pontos importantes. Inicialmente, a empresa tem que fazer uma análise organizacional. Buscar, através da matriz SWOT, as oportunidades, as suas fraquezas, as suas forças, enfim. Analisar de forma objetiva. Isso é uma análise organizacional. Não pensar apenas no produto, mas na sua estrutura. Naquilo que ela tem como forte. Aquilo que ela precisa superar. E de que forma ela precisa investir para conseguir os resultados. E é mais importante do que inicialmente pensar num produto e no mercado. Por que não exportar identificando claramente os benefícios fiscais e financeiros oferecidos pelo governo? Na parte fiscal, a desoneração, a vantagem que pode o produto ter sem a tributação. E por que não analisar profundamente os benefícios financeiros, através de financiamentos com juros internacionais, adiantamento de câmbio, enfim, buscar também a área financeira, para que ela não precise se descapitalizar, no momento que, de repente, uma grande oportunidade possa oferecer. Identificar benefícios gera, naturalmente, a eliminação dessa interrogação que nós estamos dizendo. Estar atento no desenvolvimento dos produtos faz parte da exportação. Produtos vão se superando. Produtos vão sendo inovados. E nós temos que saber de que maneira tratar o assunto de forma clara. O produto é o carro-chefe da negociação. O complemento vem exatamente nos interesses entre a empresa exportadora e importadora. Mas o importante é estar sempre atento ao desenvolvimento de produtos. O mercado é dinâmico. O mundo hoje é menor. Produtos estão em todos os países. Por isso que nós temos que estar muito atentos no desenvolvimento sempre atualizado do produto da exportação. E por que não aproveitar momentos importantes de um país, como importador, digamos, buscando representações comerciais? Alguns anos atrás, as empresas utilizavam o famoso processo de viajar, indo buscar mercados. Hoje, com a tecnologia da informação, com o intranet, com a internet e outros mecanismos, buscar representações comerciais significa ter, naquele país, em vários países, pessoas com o cartão de visita da sua empresa e, naturalmente, buscando os compradores. Isso faz parte, hoje, de praticamente quase 70% das nossas exportações industriais. Representações. Utilizar vantagens competitivas, reduzindo o custo de viagens e eliminando tempos. Consequentemente, esse processo é um processo que evolui e, com a dinâmica da comunicação, não há dúvida que nós poderíamos estar presente em vários países, através de representantes. Perguntas que devem ser feitas. Porque é uma tomada de decisão. É criar uma cultura diferenciada na empresa. As que já exportam e que têm sucesso e que buscam novos mercados, estão sempre na busca de novas oportunidades. Aqueles que não exportam, mas que podem exportar, dadas as suas próprias condições de produtos, devem fazer a si próprios, os seus gestores, algumas perguntas que são relevantes. Vejamos, então, algumas delas. Qual é a capacidade instalada na empresa? Quanto dessa capacidade instalada está reservada para exportação ou poderá estar reservada para exportação? Claro, 10%, 15%, 20%, pode ser por unidades de produção, pode ser por faturamento. Mas o importante é perceber e ter uma análise, isso faz parte da análise SWOT, que nós mencionamos há pouco, quanto a empresa tem capacidade de exportar. Não adianta tentar o mundo se depois não há condições de atendimento. Por isso que é importante sempre um planejamento. Usar uma estratégia competitiva para, ao assumir um compromisso, poder cumprir. Além da capacidade instalada, que a empresa naturalmente vai sempre rever para poder assumir o compromisso, vem a pergunta, e se houver mais de um produto, qual será a seleção desses produtos? Será que a empresa disponibilizará toda a sua linha de produção? Ou selecionará aquele ou aquela área que ela tem mais disponibilidade e que tem mais potencialidade? É uma pergunta importante, dadas as condições da diversificação que, de repente, a empresa possa ter. Outra pergunta, será utilizada a mesma qualidade para os vários mercados? Aqui nós temos um ponto importante, que são, primeiramente, as culturas, usos e costumes, e, principalmente, poder aquisitivo. Por vezes, calçados que são exportados para os Estados Unidos, terão uma outra qualidade, no mesmo modelo, para outros mercados. Mercados com menor poder aquisitivo, com economias mais fracas. Então, é importante perceber claramente que qualidade não depende exclusivamente da empresa exportadora. Vai depender muito dos mercados onde ela estará, onde está atuando. Outra pergunta, haverá disponibilidade para novos investimentos? De repente, o próprio cliente orienta para uma mudança técnica no produto. Ele gostaria de ter o produto, ele sugere o produto de uma outra forma. Será que a empresa tem disponibilidade, está preparada para novos investimentos? Isso é um dado importante. Para que o próprio importador, o nosso cliente, possa ter a certeza de que a empresa que está aqui no Brasil, está preparada realmente para exportação. E, finalmente, como será o departamento de exportação, o setor de exportação da empresa? Nós temos a parte burocrática, a parte técnica, temos o lado da comercialização, temos o lado da produção e o lado da expedição do produto. Isso internamente. Depois nós vamos ver a parte logística, como é que, da empresa para fora, isso se dará. Então, perguntas importantes, como nós vemos aí, essas cinco perguntas, elas devem estar sempre na mente da empresa, dos gestores, dos seus diretores, enfim, aqueles que estão ligados diretamente ao interesse da exportação. Porém, temos que lembrar também que alguns erros acontecem, e nem sempre são percebidos. Por isso que é importante fazer sempre uma análise de comportamento. Quais são os erros mais frequentes que se observa? Isso analisando pelo lado da consultoria, convivendo com várias empresas há muitos anos. São os erros mais frequentes que nós vamos ver agora. Primeiro, a falta de planejamento de exportação e na exportação. Não só no âmbito internacional, mas como o âmbito interno da empresa. O planejamento de matérias-primas, na compra, para que possa ter a produção sempre a condição de poder atender, primeiramente dentro dos prazos. O planejamento financeiro, o planejamento em conhecer o cliente para que se possa dar crédito ou exigir garantias internacionais. Outro erro frequente, deixar de analisar qual o método de vendas. No mercado internacional, nós temos os métodos direto e indireto. São dois métodos perceptíveis. Então, a empresa tem que analisar detalhadamente qual aquele melhor para o mercado alvo, o mercado que se pretende atingir. Deixar de analisar o mercado alvo adequadamente. Às vezes, o incentivo, a ideia, o afã de querer fazer a exportação, não se percebe algumas coisas, como economia, políticas de governo, falta de produtividade naquele país para que se possa atender mais adequadamente. Analisar a questão das marcas. Deixar de fazer o uso do mercado externo com potencialidade. Outro erro, não conhecer tecnicamente os estímulos oferecidos pelo governo brasileiro. Não temos só a parte relacionada a incentivos fiscais. Os incentivos financeiros, áreas promocionais, Apex fazendo uma divulgação de empresas brasileiras, feiras internacionais. Quer dizer, tecnicamente, nós temos que ter ideia. Quais são esses estímulos? Eles estão presentes em toda a movimentação de interesse do governo. Deixar de cumprir os prazos. Esse é um assunto muito importante no mercado internacional. Vamos entender o lado do importador, o nosso cliente. Ele faz uma negociação com a sua empresa, baseado no seu mercado. Ou vendas diretas, ou matérias-primas, que de repente vão fazer parte do produto que ele está produzindo. A falta de comprometimento de um prazo poderá travar a produção dele ou o produto não chegar a tempo no mercado. Nós temos que entender claramente que a posição do importador é muito sensível. E a nossa, muito mais ainda. Por isso que é importante não cometer esse erro. Assumir o compromisso com firmeza. Não simplesmente aceitar um pedido. Temos que lembrar que as vendas spot são aquelas que nós temos que estar preparados a qualquer momento. Mas as programações que são ideais é fazer com que a empresa, todos os tempos, tenha um contrato de fornecimento. Esse é o melhor caminho para as exportações. Nada impede um atendimento spot. Porém, a preparação da empresa é exatamente adequada, sem cometer o erro de prometer e não cumprir. Não cuidar detalhadamente na formação de preços. Hoje, com a variação cambial, que aliás não é só de hoje, sempre tivemos as variações cambiais, é que nesse momento nós estamos encontrando aí uma taxa cambial que favorece a exportação e que não favorece a importação. Mas formar o preço de exportação é tomar os devidos cuidados com relação a incentivos e taxa de câmbio. Estar atento com relação à gestão de compras, devido à inflação que poderá existir na diferença de preço na compra de ontem com a compra de hoje. É um dos pontos-chaves. Formar preço é exigir uma técnica. A gestão de custos dentro da empresa tem que estar muito bem apurada para que não se caia numa armadilha e, de repente, o que pensávamos em receber em reais, acabamos recebendo menos. Isso é um prejuízo que é incalculável por muitas vezes. Outro erro, descuidar da exportação por aquecimento do mercado interno. Olha, há muitos anos eu acompanho esse processo. Sou em consultoria praticamente há 30 anos. E muitas empresas deixam de atender a exportação porque o mercado interno está bom. E quando o mercado interno não reage, como agora, busca-se a exportação. Não se pode cair no erro de abandonar a exportação por causa do mercado interno. razão pela qual que planejamento e estratégia fazem parte desse processo. Não cometer esse erro. Porque já se diz em marketing, uma venda perdida é uma venda não recuperada. E esse elemento é um elemento-chave. Formar o preço adequadamente. Cuidar a cada momento da gestão de custos. E não descuidar da exportação. O mercado interno reagiu? Ótimo! Você tem o mercado externo consolidado e o mercado interno que reage. Isso é desenvolvimento empresarial. Outro erro. Não ter bons parceiros logísticos ou logísticos adequados. Hoje as empresas cuidam do seu core business e a logística é terceirizada. Conhecer empresas com bom porte, com estrutura adequada, burocrática, técnica, aduaneira, custos logísticos, operações porta a porta, tudo isso aí faz parte de ter obrigatoriamente um bom parceiro logístico. Esse é um dado que pode refletir em qualquer negociação que nós possamos ter erradamente com um operador logístico. Agora, mostrar a empresa e o produto é importante. Por vezes nós mostramos o produto, mas a técnica é mostrar primeiro você, a sua empresa. Qual é o sucesso que ela tem no mercado interno? Como é que ela atua no mercado interno? A sua consciência, a sua ética profissional, a sua ética com o mercado. Mostre a sua empresa primeiro. Aí você leva o seu produto para eles entenderem qual o sucesso que teve inicialmente em função exatamente dessa estrutura. Vamos ver alguns pontos importantes. Essa apresentação da empresa é uma representatividade não só para o seu cliente, mas mostrar que aqui no país a empresa está preparada e ela tem sucesso. Diria, bom, mas a empresa que não tem sucesso está fora do mercado. Sim, mas acontece que o nosso país é muito grande. Talvez a empresa não tenha sucesso no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, mas tem no centro-oeste. Enfim, é muito difícil analisar essa questão. Porém, é importante a representatividade. O que representa essa empresa, a sua empresa no mercado brasileiro? Disponibilizar um site, exposições com links em idiomas. Temos que lembrar que o inglês é o idioma do mundo, assim como o dólar é a moeda. Só que as versões em espanhol, em francês, de repente em árabe, de repente em japonês, enfim, fazer com que algum interessado entenda aquilo que você se propõe a fazer. Por isso que é muito importante ter um site, ter aí uma página importante, ou redes sociais que mostrem a sua empresa, que mostrem aquilo que você realmente se propõe. Hoje, com as redes sociais, nós temos aí grandes vantagens competitivas, por causa da busca, a iminente busca, e não simplesmente mostrar através do site. sucesso de produto, sucesso de produto, sem dúvida alguma, público-alvo, sem dúvida alguma. Então, existe aí o chamado binômio, produto-cliente. Como é, como foi, e como poderá ser o seu produto em relação àquilo que você já faz em outros mercados? É importante informar se a empresa participou ou participa de feiras nacionais, feiras internacionais, demonstrar se já participou de rodadas de negócios, missões comerciais, tudo isso aí faz parte do cenário e do ambiente internacional, principalmente o ambiente. Aquele que está interessado no seu produto, gostaria de saber, além do produto, qual é a sua performance? Como você internacionalmente age? Como você nacionalmente age? Então, é importante mostrar esse lado da empresa. Bem, agora nós vamos falar sobre pesquisas de mercados. Essas pesquisas têm objetividade. Elas precisam ter, oficialmente para a empresa, investimentos com resultados. Por isso que as pesquisas fazem parte, obrigatoriamente, em qualquer momento, mesmo que a empresa esteja naquele mercado, rever seus conceitos. Vamos lá, vamos ver isso. Antes de fazer qualquer investimento, fazer uma análise. Por quê? Os mercados reagem de acordo com a economia, questões sociais, políticas governamentais. Então, a pesquisa, ela não é apenas do ponto de vista produto consumidor. É também analisar que haverá investimentos ou não. Mas, para isso, será necessário fazer um primeiro contato e depois começar a abrir demais informações. Planejar essa pesquisa de mercados. Existem vários canais, várias maneiras, várias ferramentas dentro do marketing, porém, precisam ser planejados. Pesquisar mercados é ponto básico e não ponto fora da curva. Nunca poderá ser ponto fora da curva. Cada mercado tem suas particularidades. Cada mercado tem os seus níveis de usos e costumes e, ao mesmo tempo, de consumo. Fazer estudos de viabilidade através de fontes primárias ou secundárias. A ferramenta de marketing é muito clara nesse sentido. Onde e como eu vou praticar essas fontes? Vou terceirizar essas fontes? Vou buscar canais próprios e apropriados onde eu poderei ter as respostas que eu espero ou mesmo aquelas que eu não estava preparado em receber? Então, o estudo de viabilidade operacional faz parte do processo. Investigar de como participar em rodadas de negócios. Isso é comum no mundo. Por vezes, essas rodadas de negócios abrem perspectivas que nós nem imaginávamos. Há um tempo atrás, participando com um grupo de empresas numa consultoria no Panamá, de repente, oito empresas que não tinham a ideia de determinados países acabaram caindo obviamente por suas sugestões em rodadas que resultaram. Isso significou o que naquele momento? Que os próprios empresários não estavam preparados para aquela atividade. Razão pela qual nós precisamos ter sempre um apoio, ter sempre alguém que possa lhe orientar e estar preparado para as funções. As rodadas de negócios fazem parte do processo. Isso é uma dinâmica no mundo atual. E as bases de estudos desses mercados? Como é que nós podemos avaliar? Pegando uma das ferramentas do marketing, nós podemos fazer com que esse estudo forme uma base para demais processos. Vejamos então. obter dados gerais sobre o país analisado. E esses gerais são população, economia, moeda, política governamental, processos de importação e exportação, regulamentos sobre produtos, normas de importação. Assim como o nosso país também tem esse processo, os outros não são diferentes. por isso que é importante, na base de estudo desses mercados, fazer uma análise bem detalhada para que a empresa não faça o investimento e depois não tenha os resultados que esperava. Estudos sobre restrições ou de produtos no país analisado. Essas restrições, elas são comuns. As proteções, as chamadas análises de proteção aos seus mercados, não é só no Brasil. Então, restrição ou não do produto tem que se analisar. Por isso, os regulamentos e as normas. Há caminhos para isso. Estudar os potenciais consumidores. A relação direta é o poder aquisitivo. Quais são as classes sociais daquele país? Assim como o nosso, A, B, C, D, nós temos aí, naturalmente, uma diversificação no mundo. Por vezes, a classe C é interessada no seu produto ou, de repente, outras classes, para cima ou para baixo. Isso aí é uma base fundamental. Devido ao quê? Preço, condições, práticas de comércio, fazer com que os potenciais consumidores sejam analisados de forma bem objetiva. E não deixar de pesquisar os concorrentes locais. Quais são as empresas daquele país que também produzem ou que disponibilizam um produto concorrente seu? E de outros países também. Então, se nós olharmos o nosso mercado, nós, quando não exportamos, analisamos as concorrências que temos aqui dentro e aqueles produtos que vêm do exterior. Isso faz parte do estudo. E, finalmente, nessa base de estudo, quais serão os canais de distribuição do nosso produto? Os métodos comerciais estão aí, diretamente, envolvidos no processo. Então, há um cruzamento de canais de distribuição com análise de comportamento de mercados. Finalmente, vamos comentar sobre o planejamento em logística internacional. A logística, ela é o complemento do processo que a empresa comercialmente está realizando com outros países. Sem a logística, nós não teríamos condições de fazer o atendimento, começando inicialmente, como vamos mostrar, pelo Delta Logístico. O Delta Logístico é composto de três componentes. O custo logístico, os serviços que serão obrigatoriamente utilizados para que o produto saia do nosso país e chegue no outro país e até na casa do próprio comprador. E o terceiro é o tempo da operação. Então, nós temos três componentes básicos. O custo, serviços e tempo. Encontrar o Delta é justamente fazer uma pesquisa de mercados e, como nós falamos anteriormente, pesquisar e ter bons parceiros logísticos na operação. O sucesso comercial depende também da logística. Um planejamento em busca do sucesso faz parte do preço do produto no mercado internacional. Sabemos quanto custa o produto para o importador ainda aqui no país, mas quanto vai custar o produto nas mãos dele? Por vezes, perdemos pela logística. Por isso que é importante saber que o valor daqui logisticamente correta estará dentro do preço de importação do nosso cliente. Temos que estudar os modais, o marítimo, o aéreo, quando aqui no Cone Sul, o rodoviário, o ferroviário, temos que estudar individualmente. Por quê? A preparação de custos varia de acordo com as características do transporte, do armazenamento, da área doaneira. Então, fazer o estudo dos modais, mesmo considerando o transporte marítimo o grande potencial no comércio internacional, temos que lembrar que, por vezes, o cliente tem pressa, o produto tem que ir por via aérea. Quais são as normas do aéreo? Qual é o valor da operação por via aérea, por via marítima? Aqui no Cone Sul, mandar por carretas, por ferrovia, é importante isso. Isso faz parte do planejamento e, consequentemente, o estudo delta vai fazendo parte desse processo. Quais são as prestações necessárias de serviços para o nosso produto? Os nossos produtos poderão ser frágeis, poderão ser produtos perigosos, poderão ser produtos perecíveis, enfim, cada produto tem uma natureza. Quais são os serviços necessários para que o produto saia daqui e chegue igualmente em condições no mercado internacional? Cuidado com esse tipo de operação. Vamos utilizar zonas primárias ou zonas secundárias? portos, aeroportos, fronteiras, portos secos, temos que fazer um estudo de viabilidade dentro do delta. E as embalagens? Lembre-se que o meio ambiente hoje está sendo tratado de forma diferenciada. Madeira expurgada, madeira tratada, o meio ambiente com pet, com madeira sem expurgo, sacaria. Muito cuidado com isso. O mercado internacional hoje, ele se envolve no meio ambiente também com relação às embalagens que de repente precisam ser destruídas antes de chegar nas mãos do comprador. Unitizações de cargas, utilização de containers, utilização de paritização, como unitizar a carga, como deveremos protegê-la na logística durante os transportes, movimentação de portos, empilhamento de carga, quais são os custos desses serviços, o handling da carga. muito importante esse planejamento. Por quê? Uma coisa é a parte comercial e outra coisa é a parte operacional. Bem, para finalizar, vamos deixar uma mensagem de um dos gurus que nós respeitamos até hoje e o mundo respeita. A mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho natural. Essa mensagem deixada por Einstein cabe diretamente no conceito de exportação. Eu nunca exportei. Como eu faço para exportar? Quais são os caminhos? Eu vou abrir uma nova ideia. Naquele momento eu não vou mudar o meu conceito. Eu vou mudar a minha prática. Eu vou mudar a minha maneira de ser. Vou mudar a minha empresa. E ela nunca mais será como antes. Ela será bem melhor. Sucesso e espero que tenha realmente atingido o meu objetivo. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri